Olá, amigos da história, estou de volta. Antes de Vanderlei Cardoso, Gerra Adriane e Roberto Carlos se consagrarem no programa Jovem Guarda, Rony Kord já era um astro, fazendo muito sucesso no início da década de 60. Shows pelo Brasil exterior, vendeu então milhares de discos, mas tudo na vida passa e Rony Kord hoje quase não é lembrado mais. É este o vídeo de hoje, a história de Rony Kord, segunda versão, com mais detalhes e fotos, especial 100 mil inscritos. Ah, eu sou Marconi Miranda, pegue seu cafezinho e vamos acompanhar esta história. Mulher tão linda eu encontrei Entrei na rua Augusta, sempre vinte por hora Vá e te adorar Sonhos sem vida Are you somewhere over? Oh Sandy, volte aos braços meus Treino na rua Augusta, sempre vinte por hora Rotei a turma toda por passeio pra fora Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho Mas a mulher vou esquecer E foi vestir um biquíni legal Se você, meu bem, prestar atenção Rony de Cordovil nasceu em Manhoaçu, Minas Gerais, no dia 22 de janeiro de 1943 Conhecida então como Rony Kord, era filho do maestro e compositor Hervé Cordovil E dona da IC, também compositora Rony Kord teve três irmãos Norma, Hervé Jr. e Maria Regina O pequeno Rony começou a se interessar por música bem cedo Aos seis anos, já brincava com o violão Aos doze anos, a família se mudou então para São Paulo No entanto, Rony foi morar em Belo Horizonte Onde foi criado com a avó e seu tio René Professor de inglês e também compositor Com quem aprendeu inglês Rony iniciou o curso científico no Colégio Santo Antônio O qual abandonou no segundo ano para poder se tornar cantor profissional Quando adolescente, Rony tinha a intenção de estudar medicina No entanto, nesta época, ele foi passar as férias em São Paulo E certo dia, quando tinha em torno de seus 16 anos de idade Acompanhou o pai à gravadora continental Chegando lá, Betinho e seu conjunto encantaram com o adolescente E queriam que ele gravasse uma música Mas não aconteceu Pouco tempo depois da visita Ele adotou o nome artístico de Rony Kord E em 1959, foi levado pelo pai E realizou então um teste na gravadora Copacabana Discos E conseguiu um contrato de gravação Em 1960, ele realizou então sua primeira gravação Para um álbum de rock que Betinho estava produzindo em janeiro Era um LP tipo coletânea com vários cantores da época E nesse mesmo ano, também gravou seu primeiro disco individual Um 78 rotações E sendo acompanhado por Betinho e seu conjunto Seu grande sucesso no início de sua carreira Foi uma música norte-americana Gravada então em outubro de 1960 Com o qual se manteve durante 6 meses Em primeiro lugar nas paradas de sucesso E que lhe valeu o troféu Chico Viola do ano Em 1960, saiu seu primeiro LP Rony Kord pela Copacabana Todos com músicas americanas Em 1961, lançou seu segundo LP pela Copacabana Com acompanhamento da orquestra de seu pai Herbie Kordovil Todo em inglês No ano de 1962, aconteceu um acidente Na estreia do programa Ritmos da Juventude Na TV Paulista Com ele, vários artistas E mais o produtor do programa Antônio Aguilar Caíram então, despencaram do elevador Que desabou então do quarto andar Neste acidente, Rony destroncou a perna esquerda E ficou um tempo sem se apresentar e gravar Ninguém ficou gravemente ferido nesse acidente Seu terceiro LP teve que esperar então Para terminar de ser gravado Ainda em 1962, Rony lançou seu terceiro LP pela Copacabana Novamente, todo em inglês Em julho, gravou seu primeiro 78 rotações com músicas em português E no ano seguinte, 63 Gravou mais discos Entre 78 rotações e compactos Todos com músicas em português Ou versões Inclusive, sua primeira composição, Sandy Também no ano de 62 Rony foi convocado Para servir o serviço militar O que fez em 63 Na sétima companhia da Guarda Sediana No Parque Dom Pedro Em São Paulo Rony continuou gravando discos E em 64 Lançou seu quarto LP Rua Augusta Agora pela RCA Victor Com a música Rua Augusta Ele recebeu em 64 e 65 Vários troféus E também fez muito sucesso Com Biquíni de Bolinha Amarelinha Que era a versão em português De uma música Que já havia gravado em inglês No começo de sua carreira E que lhe deu muito projeção Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão biquinilinho Quando o programa Jovem Guarda estreou Rony Cord já era um astro Um nome consagrado A música Rua Augusta Recebeu algumas regravações posteriores Como por exemplo A de Raul Seixas E de Os Mutantes Conjunto com a Rita Lee participava Em 24 de junho de 65 Rony se casou com Ana Maria Italiana de nascimento Na igreja de Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro No bairro do Jardim Paulistano Em São Paulo E no início foram morar Na Casa dos Pais Em Moema Rony abriu uma loja de discos Na Avenida Santo Amaro Não muito longe De onde morava Seu sogro e sua cunhada Cuidavam da loja Quando ele tinha compromissos artísticos Em 1965 Ele participou com duas músicas Do LP Nova Geração Uma coletânea com vários artistas Em janeiro de 1966 Nasceu sua primeira filha Adriana Neste mesmo ano Rony Kord Representou o Brasil No Festival Internacional De La Cancion Realizado em Mar del Plata Argentina Rony foi o único cantor E representante brasileiro A tomar parte no certame Também por volta de 65 e 66 Ele participou do conjunto Tecordes Os Kordes Juntamente com seu irmão Norma E Herve Júnior Assim como atuava Também em diversos programas Na rádio e na televisão Em especial no programa Jovem Guarda Onde ele era presença cativa Por esta época Com o fim do programa Jovem Guarda Rony ainda continuou Há algum tempo Sua carreira E lançou alguns compactos No ano de 69 Ele lançou a marcha Mulher e meia Nesse ano Nesse ano Lançou seu último compacto Com duas músicas E depois Gravou uma música No LP de coletânea Doze faixas quentes Infelizmente Rony Kord Foi internado No final de 1985 Com tumor no pulmão Infelizmente Rony nos deixou No dia 6 de janeiro De 1986 Ele estava internado No hospital Da beneficência portuguesa Em São Paulo Rony tinha apenas 42 anos de idade Ele era casado E deixou Três filhos Rony Kord Deixou uma vasta Discografia Muitas delas Versões De canções Internacionais De sucesso Dos anos 60 Mas Provavelmente Sempre será Lembrado Por Rua Augusta E Biquíni De Bolinha Amarelinha Seus dois Grandes Sucessos Este foi o vídeo De hoje A história De Rony Kord O ídolo Esquecido No entanto Em nossos corações Ele será Sempre lembrado Com três pneus Carecas Derrapando na raia Subia Ana Maria Olhou-se No espelho Até o próximo vídeo Estou indo embora Mas você já sabe Eu voltarei No espelho No espelho No espelho No espelho No espelho No espelho